Simbora balancear mais um sucesso do meu amigo Roberto dos teclados Essa é moral meu patrão, simbora balancear Como é que você não soube perdoar Uma coisa à toa tá querendo se vingar Eu não acredito no que você fez Pegou minhas coisas, jogou fora de uma vez Um por cento que errei, você me condenou Aonde está os noventa e nove de acerto que você não lembrou Um por cento que errei, você me condenou Aonde está os noventa e nove de acerto que você não lembrou Simbora balancear, essa é moral meu patrão dos paridões Simbora balancear os teclados Como é que você não soube perdoar Uma coisa à toa tá querendo se vingar Eu não acredito no que você fez Pegou minhas coisas, jogou fora de uma vez Um por cento que errei, você me condenou Aonde está os noventa e nove de acerto que você não lembrou Um por cento que errei, você me condenou Aonde está os noventa e nove de acerto que você não lembrou Um por cento que errei, você me condenou Aonde está os noventa e nove de acerto que você não lembrou Essa é a pedrada do rei, Paulo Sérgio dos Teclados Dos paridões Simbora se convidou Você quer beber cachaça, pô toma, é cachaça é moda Simbora balancear, isso é Paulo Sérgio dos Teclados Olha que eu tava com os amigos combinando pra beber A namorada chegou, já sei o que vou fazer Vou dar um perdido nela, esse eu não vou perder Vou ficar com a galera até o dia amanhecer A mulher tá me ligando, mas não volto pra casa Ô cachaça moada Ô cachaça moada Ô cachaça moada, senhor Ô cachaça moada Ô cachaça moada Olha que eu bebo todo dia E não sinto ressaca Ô cachaça moada Ô cachaça moada Ô cachaça moada Ô cachaça moada Isso é Paulo Sérgio dos Teclados Dos paridões Simbora comigo sim Essa é a pecada, meu rei Você vai balancear Olha que eu tava com os amigos combinando pra beber A namorada chegou, já sei o que vou fazer Vou dar um perdido nela, esse eu não vou perder Só volto pra casa, o gol de amanhecer A mulher tá me ligando, mas não volto pra casa Ô cachaça moada 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 Olha que eu bebo todo dia E não sinto ressaca Ô cachaça moada Ô cachaça moada Ô cachaça moada Ô cachaça moada Essa é a pecada, meu rei O que eu bebo todo dia Que eu bebo todo dia A mulher tá me ligando, mas não volto pra casa Ô cachaça moada 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 Olha que eu bebo todo dia E não sinto ressaca Ô cachaça moada Ô cachaça moada Ô cachaça moada Ô cachaça moada Se morar no chão De dois pra lá e de dois pra cá Se manda comigo, balancear Ao vivo E vai mexendo a bundinha Rebolando o popuzão Assim menina vai me deixar na mão Você é linda e rebola gostoso Seu jeito carinhoso Me enche de tesão Seu rebolado é sensual Vem minha gatinha fazer miau miau Eu vim aqui Só pra te ver Que a dança do remexe O pouco é aprender Mexe que mexe Vai até o chão Dá uma rodadinha Bate na palma da mão A dança do momento Rebolando o popuzão Gostoso de dançar Essa nova sensação Mexe que mexe Vai até o chão Dá uma rodadinha Bate na palma da mão A dança do remexe Balançando o popuzão Gostoso de dançar Essa nova sensação Segura balança É dois pra lá e dois pra cá O chote O rei Tudo ao vivo Meu padrão E o seu Paulo serve O teclado Simbora, simbora, simbora E vai mexendo a bundinha Rebolando o popuzão A feminina vai me deixar na mão Você é linda e rebola gostoso Seu jeito carinhoso Me enche de tesão Meu rebolado É sensual Vem minha gatinha Fazer miau, miau Tô vim aqui Só pra te ver E a dança do momento Vou querer aprender Mexe que mexe Vai até o chão Dá uma rodadinha Bate na palma da mão A dança do remexe Balançando o popuzão Gostoso de dançar Essa nova sensação Mexe que mexe Vai até o chão Dá uma rodadinha Bate na palma da mão A dança do momento Rebolando o popuzão Gostoso de dançar Essa nova sensação Segura balança É a pegada mais segura Da Bahia do Rei Deforo seja vivo Simói Mas dá pra ver de longe Tiquete maquejada A coelha sobe E o chicote estrada Tem mulher pra todo lado O diva do chapéu Tem loretê morena Nos olhos cor de mel O louco tô chamando Pra correr o gado Vaqueiro bebendo Cavalo acelado A mulherada grita Da arquivancada Bebendo uísque Cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pisa O seu cavalo é lação Quando chega na paixa Derruba o pôr do chão Assim é maquejada Esse é o meu sedão E o vaqueiro Corre dentro da pisa O seu cavalo é lação Quando chega na paixa Derruba o pôr do chão Assim é maquejada Esse é o meu sedão Mas dá pra ver de longe O chique de maquejada A poeira sobe O chicote estrada Tem mulher pra todo lado O diva do chapéu Tem loretê morena Nos olhos cor de mel O louco tô chamando Pra correr o gado Vaqueiro bebendo Cavalo acelado A mulherada grita Da arquivancada Bebendo uísque E cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pisa O seu cavalo é lação Quando chega na paixa Derruba o pôr do chão Assim é maquejada Esse é o meu sedão E o vaqueiro Corre dentro da pisa O seu cavalo é lação Quando chega na paixa Derruba o pôr do chão Assim é maquejada Esse é o meu sedão Essa é a pegada Ao vivo, meu rei Simbora de mais um sucesso O patrão Paulo Sérgio Teclado ao vivo O pancadão dos paredões Eu vou pegar o meu carrão Vou sair na madrugada Chamar a mulherada Pra curtir o forrozão A suspensão é rebaixada Tãozão é de primeira Na minha carreta Sai entre a mulherão Vou pegar o meu carrão Vou sair na madrugada Chamar a mulherada Pra curtir o forrozão Suspensão é rebaixada Tãozão é de primeira Na minha carreta Sai entre a mulherão Chego na balada Com o seu ligado Com as gatas do lado, curtindo o batidão Tomando algumas doses, é muita doideira A vida fica louca e vai nascendo até o chão Olha que eu quero ver Animação, vou beber a noite inteira O meu copo tá na mão, olha que eu quero ver Animação, porque eu sou o Paulo Sérgio Cantando os paredões, olha que eu quero ver Animação, vou beber a noite inteira O meu copo tá na mão, olha que eu quero ver É na pegada, eu padrão Eu vou pegar o meu carrão, vou sair da madrugada Chamar a mulherada pra curtir o borrozão A sensação é rebaixada, rosão é de primeira Na minha carreta só entra mulherão Vou pegar o meu carrão, vou sair da madrugada Chamar a mulherada pra curtir o borrozão A sensação é rebaixada, rosão é de primeira Na minha carreta só entra mulherão Chego na balada, com o som ligado Com as gatas do lado, curtindo o batidão Tomando algumas doses, é muita doideira As meninas ficam louca e vai nascendo até o chão Olha que eu quero ver Animação, vou beber a noite inteira O meu copo tá na mão, olha que eu quero ver Animação, porque eu sou o Paulo Sérgio O campeão dos paredões, olha que eu quero ver Animação, vou beber a noite inteira O meu copo tá na mão, olha que eu quero ver Simbora, vamos lá É a pegada do Necrotor Vio 19, é a pegada do short Simbora, 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 simbora Meu coração bate mais forte que o seu Quando eu te vejo, mas quando vejo você Meu coração bate mais forte que o seu Quando eu te vejo, mas quando vejo você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, mas só falta você 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 Você, você, meu bem querer Simbora, vanancear comigo Meu patrão, esse é Paulo Sérgio Alvinho Meu coração bate mais forte que o seu Quando eu te vejo, mas quando vejo você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Você, você, meu bem, querer Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Você, você, meu bem, querer Se manda balançar comigo Essa pegada ao vivo, meu patrão Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Só sei que é bom demais Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Você, 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 meu bem, querer Você, 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 meu bem, querer Se manda balançar comigo Meu padrão É dois pra lá e dois pra cá Tchau, 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 tchau Semana Balanciais, São Paulo, Sérgio, Vivo, Falando de Amor Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os seus lábios, gira o mundo, tudo parece sobrenatural Você resiste, eu vou me entregar, nenhuma noite que jamais vai esquecer Você resiste, eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é, mas a minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é, mas a minha linda cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os seus lábios, gira o mundo, tudo parece sobrenatural Você resiste, eu vou me entregar, nenhuma noite que jamais vai esquecer Você resiste, eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é, mas a minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é, mas a minha linda cinderela Só modou no doze, rodando na caminhonete Calça apertada, chapéu americano, a mulherada grudando que no chiclete Só modou no doze, rodando na caminhonete Calça apertada, chapéu americano, a mulherada grudando que no chiclete Só modou no doze, rodando na caminhonete É nós da cavalgada, cavalo e manga larga, carroceria lotada de piriguete A moda dos tralhados, é barro o ano inteiro Chegou fim de semana, dia de fazer piseiro É a moda dos tralhados, cavalgada eu tô no meio Só tem diretoria, na balada do vaqueiro Só modou no doze, rodando na caminhonete Calça apertada, chapéu americano, a mulherada grudando que no chiclete Só modou no doze, rodando na caminhonete É nós da cavalgada, cavalo e manga larga, carroceria lotada de piriguete Essa é a pedra dos paredões, Paulo Sérgio Alvimô Simbora, balanço e ar Só tem apisado, simbora, simbora Só modou no doze, rodando na caminhonete Calça apertada, chapéu americano, a mulherada grudando que no chiclete Só modou no doze, rodando na caminhonete É nós da cavalgada, cavalo e manga larga, carroceria lotada de piriguete A moda dos tralhados, é barro o ano inteiro Chegou o fim de semana, dia de fazer piseiro É a moda dos tralhados, cavalgada eu tô no meio Só tem diretoria, na balada do vaqueiro Só modou no doze, rodando na caminhonete Calça apertada, chapéu americano, a mulherada grudando que no chiclete É só modou no doze, rodando na caminhonete É nós da cavalgada, cavalo e manga larga, carroceria lotada de piriguete Sim, mano, balançar Isso é bom, você já viu Paulo, Sérgio, dos teclados As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo, que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui Tem gente que chega, muda os planos da gente Que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Da sua vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vem é a próxima pra Compreta O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu onde é seu O fim não precisa limpar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu onde é seu O fim não precisa limpar As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo, que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui Tem gente que chega, muda os planos da gente Que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Nessa vida Nessa vida nada se leva Nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vem é a próxima pra Compreta O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu onde é seu O fim não precisa limpar O nosso santo bateu O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu onde é seu O fim não precisa limpar Simbora balancear Essas pisadas dos paredões Simbora assim comigo meu patrão Tu tá ouvido é mais gostoso Simbora No rastado chinelo é teu dia clarear Simbora Simbora de mais um sucesso Meu patrão São Paulo Sérgio Ciclada Vivo Pecada de junho Seu fã das voltas que o mundo dá Não adianta O máximo tempo passa O mundo gira Tá com saudade Vai continuar Desapega Inventa pra outro Tuas mentiras Amava teu sorriso Eu já prefiro o meu E tanto apanhar Meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Estou mil vez melhor do que você deixou O mundo girou 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 E você rodou 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 O mundo O mundo girou 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 E você rodou 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 Simbora Manocea É do tralá e do tracá O rastalho do jené Essa pegada mais segura da Bahia do rei Amava teu sorriso Eu já prefiro o meu E tanto apanhar Meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Estou mil vez melhor do que você deixou O mundo girou 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 E você rodou 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 É no bairão que a gente se anima Eu sou no chote coladinho nas meninas E no cangote com cheirinho de suor Embaixo pegando o fogo Cada vez fica melhor O tecladinho Você se folha retato E se virina Tô chegando no forró Saia curta por ti Em salto alto É uma maravilha Que loucura de mulher Venha se virina Vem dança porró Vem deixar megar comigo Vem ser o meu xadó Com você no relabuche No meio do salão A poeira vai subindo Usa bomba na marcação Venha se virina Vem a minha flor Tu és a minha vida A alegria A minha dor Quando você me toca Eu sinto frio e calor Venha logo se virina Vem me dar o seu amor É no bairão que a gente se anima Eu sou no chote coladinho nas meninas E no cangote com cheirinho de suor Embaixo pegando fogo Cada vez fica melhor O seu foneiro Puxa esse folha retado E se virina Tá chegando no forró Em salto alto É uma maravilha Que loucura de mulher Venha se virina Vem dança porró Vem deixar megar comigo Venha ser o meu xadu Com você no relabuche No meio do salão A poeira vai subindo Usa bomba na marcação Venha se virina Vem a minha flor Tu és a minha vida A alegria A minha dor Quando você me tapa Eu sinto frio e calor Venha logo se virina Vem me dar o seu amor Oh, se virina Oh, se virina O seu jeito de mulher Me deixa louca e me alucina Oh, se virina Oh, se virina O seu jeito de mulher Me deixa louca e me alucina É no bairro que a gente se anima No sono short coladinho nas meninas E no cangote com cheirinho de suor Embaixo pegando pouco Cada vez fica melhor Por tecladinho Você se folha retato E se virina Tá chegando no forró Me sai a puta Por dia E salto alto É uma maravilha Que loucura de mulher Venha se virina Vem dessa forró Vem deixar megar comigo Venha ser o meu xadu Com você no relabuch No meio do salão A poeira lá subindo Usa bomba na marcação Venha se virina Venha minha flor Tu és a minha vida A alegria é minha dor Quando você me toca Eu sinto frio e calor Venha logo se virina Vem me dar o seu amor Oh, se virina Oh, se virina O seu jeito de mulher Me deixa louca e me alucina Oh, se virina Oh, se virina O seu jeito de mulher Me deixa louca e me alucina Oh, se virina Oh, se virina O seu jeito de mulher